Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Estão bem? Meus amores, tô trazendo um vídeo aqui pra vocês a mostrar os gatinhos da minha gata que tá com o olho aberto já, quase abrindo, né? Não é tudo aberto, não. Ela apareceu tem umas três semanas a mostrar pra vocês bem direitinho como é que estão. E é isso. Se inscrevam no canal, deem seu like, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo e vou mostrar lá. Aqui, meus amores, ó. Então, aqui. Esse aqui tá com o olho quase abrindo já, ó. Só tem um sozinho pra abrir. Esse aqui já tá com dois olhos abertos. Já tem umas três semanas já. Vamos, oi! Esse aqui, deixa eu ver o olho desse aí. Caiu mesmo? Eu confundo esse branco. Aí. Cadê o outro? Esse aqui é o mais espertinho. Volta botar o pé na onde aí? Esse é o mais espertinho que tem. Você vai botar o pé na onde? Ei, Priscila, fica aí. Priscila tá agoniada. Sai daí, Manoel. Olha lá, querendo sair, ó. Não vai colocar a mão aí. Esses lindos são teimosos, viu? Aí ele já ia. Vixe! Qual que é isso? Mamã! Fica aí, Priscila. Tu vai pra onde? Não, não, não. Aqui ninguém faz nada com esse rinho, não, viu? Deixa a gata aí. Ô, Maria, é perdi. Bom, meus amores, esse foi o vídeo. Foi um pouco pequenininho, né? Porque os meninos não deixam, não. Não deixam eu gravar nada. Quando ia pra pegar nesses gatinhos, fica tudo em cima. Eles já pegaram o cesto. E quando pegam nesses gatos, o vinho dá tudo pra cima. E já fica lá no alto. Porque eles não deixam. E fica lá no alto. E os meninos aqui... Ai, ai. Esses meninos daqui de casa... Eu não sei não, viu? Como esses meninos não são, não. Aí eu já deixei já... Nem demorei muito. Fica tudo em cima. Colado em cima. Ave Maria, viu? E é isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo. E aí